Olá meus amigos e amigas do nosso canal na comunhão dos santos hoje iremos falar a história de uma família santa uma família que deu muitos frutos para a santa igreja e ainda existem pessoas dessa família que estão em processo de beatificação iremos falar da família de santa teresinha a família martã pois bem vamos para essa história magnífica o bom deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra esta afirmação é de santa teresinha jovem francesa do carval de lisier filha do casal zélia guerin e luiz martin irmã de maria paulina leônia e séria todas monjas quatro carmelitas e uma visita andina a igreja declara o casal guerin no domingo no período em que aconteceu o sino dos bispos para a família são luiz nasceu no dia 22 de agosto de 1823 em bordeaux frança iséria chegou ao mundo aos oito anos depois ambos cresceram em famílias militares e muito católicas segundo a biografia publicada pela santa serra o pai de luiz luiz pierre françois martin era capitão do exército francês por isso o futuro santo e seus quatro irmãos desfrutaram dos benefícios daqueles que eram filho dos militares depois que o pai se aposentou a família se mudou para alisson em 1831 lá luiz estudou com os irmãos das escolas cristãs ao contemplar sua formação aprendeu o ofício de relogioeiro em várias cidades da france os pais de zéria guerin eram exigentes autoritados e rigorosos em uma de suas cartas a seu irmão isedore descreveu que sua mãe era severa demais era muito boa mas não sabia como me dar carinho então eu sofri muito também afirmou que sua infância e juventude foram tristes como uma mortalha em sua biografia a santa serra sinalou que zélia era inteligente e comunicativa por natureza e que sua irmã maria luiz era como uma segunda mãe a família de zélia também se mudou para alençon após a aposentadoria do pai em 1844 os guerin passaram por muitas dificuldades econômicas especialmente porque o caráter temperamental da mãe afetava o desenvolvimento de seus negócios a santa entrou no internato das irmãs da adoração perpétua onde aprendeu a confeccionar o ponto de alençon uma das rendas mais famosas da época e para se especializar entrou na Ecole d'Entelliere com o seu trabalho zélia contribuiu muito para a economia familiar tanto Luiz como zélia sentiram durante a juventude o desejo de se consagrar a Deus através da vida religiosa quando tinha 22 anos ele pediu para ser admitido no mosteiro do grande São Bernardo mas foi rejeitado porque não sabia latim já a velha por sua vez queria fazer parte da congregação das filhas de caridade de São Vicente de Paulo mas também não foi aceita Deus tinha outros planos para eles anos depois Luiz abriu uma relogioaria e zélia abriu uma fábrica de rendas a Santa Sé indica que Luiz gostava de pescar e jogar bilhar com seus amigos era muito reconhecido por suas qualidades incomuns e até mesmo lhe ofereceram a oportunidade de se casar com uma jovem de alta sociedade mas ele recusou Luiz e zélia se encontraram pela primeira vez em abril de 1858 na ponte São Leonardo ela ficou impressionada com este jovem de nobre fisionomia sembrante reservado e modos muito dignos e sentiu que uma voz interior lhe dizia que ele seria seu futuro marido eles se apaixonaram e se casaram na noite entre 12 e 13 de julho do mesmo ano o casamento civil foi realizado no município de Alisson às 10 horas do dia 12 e o matrimônio religioso à meia noite como era costume naquela época na igreja de Nossa Senhora as cartas de zélia refletem o seu amor que ela sentia por Luiz sua esposa que te ama mais do que sua vida e te abraço tanto quanto eu te amo dizia Santa Zélia a São Luiz Martã em suas cartas ambos levaram uma intensa vida espiritual composta por missa diária oração pessoal e comunitária confissão frequente e participação em atividades paroquiais tiveram nove filhos dos quais sobreviveram cinco meninas Paulina, Maria, Leônia, Celina e Tereza transmitiram a todas o amor a Deus e ao próximo além disso, seus negócios não foram um impedimento para gastar tempo de qualidade com elas amo crianças com loucura eu nasci para tê-las expressou Zélia em uma de suas cartas em seu livro História de uma Alma Santa Terezinha do Menino Jesus escreveu o seguinte sobre os momentos que a compartilhavam juntos quão alegres eram aquelas festas familiares no entanto quando tinha 45 anos Zélia descobriu que tinha um tumor no seio se Deus quiser me curar ficarei muito contente porque no fundo do meu coração desejo viver o que me custa é deixar meu marido e minhas filhas mas por outro lado digo a mim mesmo se eu não me curar é porque talvez seja mais útil que eu parta escreveu em uma carta a santa viveu esta doença com firme esperança cristã até sua morte ocorrida no dia 28 de agosto de 1887 rodeada pelo marido e seu irmão Isidore Luiz se mudou para Lisier onde Isidore morava e a tia Celina o ajudou a cuidar de suas cinco filhas anos depois todas se tornaram religiosas quatro no Carmelo e uma na visitação seu maior sacrifício foi se separar de Tereza a quem chamava de sua pequena rainha e que entrou na vida religiosa aos 15 anos Luiz contraiu uma doença que o debilitou até a perda de suas faculdades mentais foi internado no sanatório do Bom Salvador em Caim durante os pedidos de alívio ofereceu-se como vítima de holocausto a Deus até a sua morte no dia 29 de julho de 1894 sua filha Tereza foi proclamada santa no dia 17 de maio de 1925 pelo Papa Pio XI Luiz e Zéria foram canonizados no dia 18 de outubro de 2015 pelo Papa Francisco durante o sínodo da família em julho do mesmo ano o caos da beatificação de Leônia foi aberto Santa Terezinha com apenas 24 anos de idade é uma das santas mais conhecidas de todo o mundo refletindo sobre as cartas de São Paulo encantou-se com a primeira aos corintes que a fez escramar encontrei o meu lugar na igreja tu me destes este lugar meu Deus no coração da igreja minha mãe eu serei o amor e desse modo serei tudo e meu desejo se realizará Santa Zélia sempre foi um modelo exemplar mulher orante participante da vida sacramental diária pois toda manhã se dirigia a igreja para a primeira missa o amor a mãe de Jesus ele era tão vivo que celebrava em casa com o marido e as filhas os atos devocionais do mês de maio diante de um altar muito bonito ao qual ela se organizava onde punha em evidência a linda imagem de Nossa Senhora do Sorriso sobre Maria escreveu as filhas dizendo a festa da Imaculada Conceição é uma grande festa para mim neste dia a Santa Verde concedeu-me muitas e assinaladas graças para mim não há como esquecê-la depois de perder seus filhos se vê diante da iminência de um novo golpe para sua alma esteve gravemente enferma sua pequenina Tereza e Santa Zélia escreve fervorosa em uma de suas numerosas cartas subi depressa ao meu quarto ajoelhei-me aos pés de São José e lhe pedi a graça da cura para a pequena resignando-me porém a vontade do bom Deus se ele quisesse levá-la consigo eu não choro frequentemente mas chorei ao rezar não sabia se deveria descer por fim me decidi e o que eu vejo a criança não amava de todo o coração Luiz o esposo fiel guardava profundo amor à Eucaristia além da participação assídua à missa tinha por costume fazer adoração noturna ao Santíssimo Sacramento Certa vez escreve Zélia a filha no mosteiro teu pai foi fazer adoração noturna na noite passada ainda que tive muito fatigado quando nos deixou às nove horas da noite em outra ocasião já havia escrito estou muito feliz com ele pois torna minha vida muito doce meu marido é um santo homem desejo igual a todas as mulheres suas filhas viviam admiradas pela santidade do pai sobre isso Serena registra quando papai comungava permanecia silencioso em todo o trajeto de volta para casa ele nos dizia eu continuo a entreter-me com nosso senhor homem de caridade sabia repartir com as pobres aquilo que ganhava com a profissão de relogioeiro e depois comerciante o casal recebe em casa os avós das crianças deles cuidando na doença e na velhice até o fim com extremo carinho em casa tão santo não havia como evitar uma exclamação de zéria ao ver que certos casamentos não se pautam pelos princípios do santo evangelho e por isso vão se dando em nada exclamo meu deus como é triste uma casa sem religião o abade do maine seu parco testemunhou era notável a união nesta família tanto entre os esposos como entre os pais e as filhas elevado diante do mundo ou diurno o casal será espelho para as famílias que buscam verdadeira felicidade só possível na fidelidade matrimonial e na primorosa e santificadora educação dos filhos ambos foram canonizados no dia 18 de outubro de 2015 tornando-se o primeiro casal cujo cônjuges são declarados santos na mesma data sua festa é celebrada hoje no dia 12 de julho no dia do seu aniversário de casamento eles viveram neste mundo como se dele não o fosse mas se entregaram a deus para que o mundo fosse modificado a partir do seu próprio lego viam a deus como meta e caminhavam juntos descobriram que o caminho da santidade via matrimônio somente pode ser feito a dois e terminamos com a seguinte frase somos o que amamos deveria ser expressão fundamental de todo casal pois afinal ela significa só você basta muito bem meus amigos e amigas do nosso canal concluímos com muita alegria essa história que sirva de testemunho para todos nós cristãos que estamos lutando na vida familiar na vida matrimonial para sermos santos que sejamos como este casal um espelho para todos aqueles que virem nós na nossa vida no nosso testemunho porque muito mais importante que palavras é o nosso testemunho pessoal pedimos até a intercessão de Santa Zélia Guéren de São Luís Martã Santo Terevino e Menino de Jesus e de toda essa família santa que todos entraram para a glória dos céus uns canonizados uns ainda em processo mas todos tiveram essa vida no espírito rezemos pedindo até a sua intercessão para o fim da pandemia como pelo aumento de amor a Deus e a nossa conversão rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Zélia Guéren rogai por nós São Luís Martã rogai por nós Santa Terezinha do Menino Jesus rogai por nós muito obrigado pela sua companhia até o próximo vídeo fique com Deus com as bênçãos da sempre bem-aventurada Virgem Maria onde está o pésar o pésar o pésar facção no íntimo do 日 amém do as bênçãos